A missa é sacrifício sem sangue. É sacrifício incruento. Missa é memória da última ceia, incluindo a morte e a ressurreição de Jesus. Não fica só na sexta-feira santa. Então, os artistas e o grupo que postou imagens de Jesus ensanguentado e em agonia, dando a entender que a missa é apenas um sacrifício de sangue, na verdade deturpou a missa católica. Ela é memória. Jesus não sangra mais. E não está só na cruz. Nós vamos lá para celebrar a ceia, o que aconteceu naquela noite, no dia seguinte e no sábado e no domingo da ressurreição. Quem fez aquele vídeo mostrou um momento na cruz mas ignorou-o antes, o durante e o depois. A missa católica não retrata só a agonia de Jesus. Cuidado com esse tipo de catequese trágica. A missa não é tragédia, nem teatro de sangue. É memória daqueles três dias. O autor deveria continuar mostrando a ressurreição, porque a missa lembra isto logo depois da consagração. O texto diz, celebramos a memória da morte e da ressurreição. E as leituras lembram a vida e a doutrina dele. Quem vai à missa para pensar só no Cristo sangrando e morrendo, não estudou direito o seu catecismo.